Seis caixas de papelão lotadas de maconha. Essa foi a quantidade de entorpecente apreendida pela polícia militar no leste mineiro. Aproximadamente 250 quilos de droga foram encontrados durante a ação que teve até tentativa de fuga. Esse caso foi registrado na 381, BR 381, em Periquito. Uma pessoa foi presa. A reportagem está aqui. Pode volançar. As 289 barras de maconha estavam dentro de caixas de papelão. São transportadas em um veículo de passeio. Todo o material foi apreendido durante uma operação da polícia militar na BR 381, em Periquito. Cerca de 52 quilômetros de Valadares. Conforme a ocorrência, o condutor de 41 anos, ao vir a PM, tentou fugir do cerco bloqueio. Estávamos em operação na cidade de Periquito. No momento em que visualizamos um veículo em alta velocidade, aquela BR 381, como tinha um grande fluxo de veículos na BR, ele começou a ultrapassar os veículos pelo acostamento. A viatura, de imediato, fez o cerco e a abordagem ao veículo. E, indagado, o condutor confessou que havia várias quantidades de droga no carro. Segundo a polícia, o motorista trazia as drogas de Belo Horizonte e as entregaria para uma pessoa aqui em Governador Valadares. Ele não soube informar quem o contratou, muito menos a pessoa que iria receber o entorpecentes. O homem, que não possuía ficha criminal nos sistemas de segurança pública, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Não há nenhuma passagem para outros crimes e não é conhecido, pois ele é oriundo lá da cidade de Belo Horizonte. Um apilho de entorpecentes lotou a mesa da 5ª companhia. Somadas, as barras de maconha pesaram 250 quilos. O material foi encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil, em Governador Valadares. Segundo ele, a droga foi pegada lá na cidade de Belo Horizonte e seria entregada a um indivíduo aqui na cidade de Governador Valadares.